Olá, bom dia para você que acordou ligadinho, grudadinho com a gente aqui na TV Horizonte. Que alegria entrar aí na sua casa logo cedinho para juntos começarmos esta sexta-feira, dia 26 de fevereiro, te atualizando sobre tudo, absolutamente tudo, o que você vai conferir na programação da TV Horizonte. De vez em quando a gente é surpreendido com alguns problemas que são difíceis de resolver, né? Ou com situações um pouco mais complicadas de superar. São nessas horas que muitas vezes encontramos força de onde nunca imaginávamos que houvesse. Seja um amigo distante, uma música que relembra bons momentos ou até mesmo uma boa leitura. O mais importante para conseguir seguir em frente é obter forças onde quer que elas estejam. Muitas vezes precisamos de um tempo para processar tudo o que está acontecendo à nossa volta, tudo o que está acontecendo com a gente, mas nunca permita que a dor e a infelicidade superem os bons sentimentos. Expulse-as da sua vida, encontrando forças para seguir sempre em frente. Que Divino Espírito Santo esteja com você nesta sexta-feira, antes de cada passo que der e antes de cada decisão que você tomar. Amém? E vamos começar o dia muito bem informados, vamos saber o que é destaque no Horizonte Notícia desta sexta-feira. Bom dia, Síria! Bom dia para você, Vanessa! Bom dia para todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira! Sextova! Pois é, que alegria, né? Fim de semana chegou. Olha só, e daqui a pouquinho, oito e meia da manhã, teremos o HN, que é o Horizonte Notícia, e entre outros diversos assuntos, hoje a gente vai falar sobre a vacinação contra a Covid-19, que tem avançado aqui na capital. E também vamos destacar o governo de Minas, que divulga, Vanessa, protocolo para a volta às aulas presenciais na rede estadual de educação. Vamos destacar e entender o que diz esse protocolo. Então é daqui a pouquinho, coladinho, coladinho, com um bom dia, às oito e meia da manhã, o nosso Horizonte Notícia. E olha só, Vanessa, eu tenho agora uma notícia para você e para todos os telespectadores do Bom Dia. Os estudantes do ensino médio e da educação de jovens e adultos devem ficar atentos. Os alunos matriculados e frequentes em estabelecimentos de ensino público da capital, que moram a uma distância igual ou superior a um quilômetro da escola que frequenta, podem iniciar o processo de recadastramento e cadastramento para o meio passe estudantil. Esse benefício, ele concede aos estudantes até 50% do valor das tarifas pagas no percurso de ida e também de volta, entre a casa e a instituição de ensino, onde o estudante está matriculado, portanto. E é vinculado à necessidade de deslocamento dos estudantes e, portanto, vai ser considerado o calendário letivo das aulas presenciais. E aqueles estudantes que já eram beneficiários do programa municipal, já podem solicitar o recadastramento por meio do portal da Prefeitura aqui de Belo Horizonte. Lembrando, gente, que é necessário acessar o site até o próximo dia 5 de março e confirmar todos os dados por lá. Caso alguma informação de cadastro, como endereço da residência ou da escola, tenha sido alterada, o estudante deve encaminhar os documentos comprobatórios por meio de formulário, também que eles vão encontrar, os estudantes vão encontrar lá no site da Prefeitura de Belo Horizonte. E aqueles que ainda não são beneficiários do Meio Passe devem acessar o site do Meio Passe e se inscrever. O período de inscrição vai de 8 até 19 de março. A oferta dos novos benefícios depende da disponibilidade de vagas. E a Prefeitura vai entrar em contato com o estudante caso ele seja selecionado e vai informar, portanto, o procedimento para o envio de toda a documentação. Então é muito importante esses estudantes do EJA ficarem atentos aí a estas datas e também aos portais que eles devem acessar para ter todas as informações sobre esse cadastro, né, Vá? Vanessa, muito obrigada mais uma vez, um excelente fim de semana para você e até segunda-feira. Bom, eu volto daqui a pouquinho, 8h30 no HN. Tchau, tchau. Isso aí, sim, assunto bem importante. Os alunos precisam ficar atentos. Vamos saber, então, como que fica o clima em algumas cidades de Minas nesta sexta-feira. Sol com algumas nuvens em BH. Chove rápido durante o dia e a noite. Umidade relativa do ar, 78%. Temperatura máxima, 26 e mínima de 20 graus. Em Coronel Fabriciano, o dia amanhece com sol e há um aumento de nuvens logo pela manhã. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Umidade relativa do ar, 99%. Máxima de 31 e mínima de 24 graus. Sol com algumas nuvens também em Sabará. Chove rápido durante o dia e à noite. Umidade relativa do ar, 78%. Máxima, 27 e mínima de 21 graus. Quem sai em Sabará, acompanha a programação da TV da Padroeira de Minas pelo canal 30.1. E logo mais tem o De Bem Com Você. Hoje o programa vai falar sobre parto humanizado. É isso mesmo, né, Ana? Bom dia. É isso mesmo, Vanessa. Olha, este tema é maravilhoso, viu? Parto humanizado. E a gente vai contar a história linda da Verônica, que teve a primeira filhinha dela, Aurora. E também a gente vai falar com uma doula, também com uma enfermeira obstétrica e, claro, uma médica, né, ginecologista e obstetra, para explicar para a gente o que é o parto humanizado. Também não é só no momento do parto, né, ao longo de todos os nove meses aí de espera, é possível ter um método, um meio de trabalho, de contato mais humanizado. Então, eu espero todos vocês logo mais às quatro e meia da tarde, ao vivo, viu? Beijo, Vanessa. Bom dia. Me diz uma coisa, você sabe qual que é a importância dos primeiros mil dias na vida de uma criança? É sobre isso que o Bem Vindo desta sexta-feira vai falar. Os pais devem ficar atentos a essa fase, pois ela pode, né, essa fase, ela pode influenciar hábitos futuros do bebê. Né, Ivna? Bom dia. Bom dia, Val. Bom dia para você que está aí acompanhando a programação da TV Horizonte. É isso mesmo, Vanessa. É muito importante ficar atento aí aos mil dias. Você sabe o que é isso já? Os mil dias é o período que vai aí desde a gestação até os dois anos de vida do bebê. E nessa fase acontece uma série de mudanças e adaptações dessa criança. Ela vai adquirir novas habilidades, novos hábitos, começa a introdução alimentar. Acontece muitas coisas nesse período. Por isso é tão importante ficar atento a ele. E hoje eu vou conversar com uma pediatra sobre esse assunto às nove da noite aqui na TV Horizonte. E, claro, eu convido todos vocês. Até lá. Tchau, tchau. O exercício do sacerdócio é uma missão de vida. Um ato de amor e entrega que precisa ser acompanhado. A Arquidiocese de Belo Horizonte oferece apoio aos padres para ajudá-los no exercício do ministério, promovendo saúde e bem-estar a partir do programa Saúde Sempre Mais. Seguindo o ensinamento, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiões, como pastores, a Arquidiocese de Belo Horizonte, com sua rede de comunidades de fé, cuida dos pobres e de excluídos, com o importante trabalho dos sacerdotes. E para fortalecer sempre mais quem se dedica a esses cuidados, a Arquidiocese investe em projetos que contribuem para o exercício do ministério sacerdotal. Promove, assim, mais formação, partilhas, integração e cuidado com a saúde, a partir da Pastoral Presbiteral e do programa Saúde Sempre Mais. A Arquidiocese de Belo Horizonte, ela é pioneira nesse trabalho de cuidado com os padres. Isso é, está assim, no sangue de Dom Valmor. Quando ele chegou a Belo Horizonte, ele dedicou logo no início de criar a Pastoral Presbiteral. E isso vem, gradativamente, encorpando, criando uma cultura de ajudas e de redes entre os padres. De fato, com a presença criativa de Dom Valmor, a Arquidiocese de Belo Horizonte tem cada vez mais fortalecido a Pastoral Presbiteral, cuidando da vida e missão de nossos padres. Para isso, temos as regiões episcopais, com a presença dos bispos auxiliares, os vigários episcopais, as foranias e os vigários forâneos e também os representantes dos presbíteros que formam o corpo da Pastoral Presbiteral. Realizamos os retiros espirituais, temos o Conselho Presbiteral, o Conselho Episcopal e também as várias reuniões de partilha espontâneas, reciclagens, aprofundamento de vários assuntos. Em sinergia com os trabalhos da Pastoral, está o programa Saúde Sempre Mais, que dedica diversas atividades aos seminaristas, padres atuantes e eméritos. O programa existe há cerca de dois anos, concede no convívio um emaús e lança um olhar de cuidado com os presbíteros da Arquidiocese. No sentido de promover saúde, despertar nos religiosos a saúde como um valor, como uma necessidade para o autocuidado. E nesse sentido, é uma série de ações que são executadas com vários parceiros e a PUC participa dessa parceria com os cursos do Instituto de Ciências Biológicas da Saúde, trazendo atividades tanto de prevenção quanto de promoção à saúde para trazer mais qualidade de vida. Esse cuidado com quem cuida é essencial para os padres no exercício da vocação. Por exemplo, o tempo presente que nós estamos vivendo hoje, que é um tempo difícil, né? Então, assim, está todo mundo sofrendo, não tem como falar que não tem ninguém sofrendo, porque, de certa forma, causa um impacto na vida de todo mundo. Então, como lidar com isso, como lidar com as emoções? E a Pastoral Presbiteral, nesse momento, ela vem nos auxiliar, nos ajudar, nos apoiar. Aí a gente já é pastor e também é ovelha, porque precisamos desse cuidado. A Pastoral proporciona aos presbíteros as condições necessárias para as realizações humanas e vocacionais. É claro que temos muitos desafios, por exemplo, no tempo da pandemia, quantas reflexões, esse novo tempo nos interpela, nos traz com questões. Mas nos alegramos muito pelas inúmeras reuniões virtuais, que geraram projetos, gestão solidária, evangelização missionária, mostrando, assim, a força de nossa fraternidade presbiteral. Aqui na TV Horizonte, você sabe, né? Você fica muito bem informado e ainda pode exercitar a sua espiritualidade e a sua fé. Todos os dias, às seis e meia da tarde, você acompanha uma palavra acolhedora do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, com Mãe Maria. É um espaço diário na programação aqui da TVH, voltado para Nossa Senhora. Uma mulher fiel a Deus, fiel à palavra do Senhor e comprometida com o seu povo e a sua história. Um tempo de reflexão e oração à luz do Evangelho, proposto pela liturgia de cada dia. Todos os dias, então, às seis e meia da tarde, Mãe Maria, coladinho com o Terço da Piedade. E você sabe, né? Aqui na TV Horizonte tem espiritualidade, tem notícia, cultura e esporte, sim senhor, sim senhora. E, ó, aqui na TV da Padroeira de Minas tem um time de primeira, para deixar você muito bem informado sobre o seu time do coração. Logo mais, às treze horas, uma da tarde, hora do almoço, tem o Abrindo Jogo na telinha da TVH com o Paulo Azeredo e grandes nomes do jornalismo esportivo mineiro. E à noite, na hora do jantar, às sete da noite, Ramon Salgado chega com o Horizonte Esporte para deixar você por dentro de tudo o que envolve os times aqui do nosso estado. Não dá para perder, né? E não dá para perder também é o dedo de prosa desse fim de semana, que está, sim, ó, de atrações. Né, Juarez? Bom dia! Sexta-feira, dia de programa Bom Dia, com a participação do Dedo de Prosa. Muito bom dia, Vanessa, bom dia, equipe de produção, bom dia para você que está aí na sua casa, ligado aqui na TV de Nossa Senhora da Piedade, a Padroeira de Minas Gerais, assistindo o programa Bom Dia, com muitas coisas boas. Estou passando aqui rapidinho para lembrar a você que domingo, nove da manhã e quatro da tarde, tem o nosso programa Dedo de Prosa em todo o Brasil, pela nossa TV Horizonte. Tem também os horários alternativos, terça e quinta, quatro da tarde e sábado, dez e meia da manhã. O Dedo de Prosa reúne a turma da terceira idade e nós estamos apresentando, reapresentando programas que fizemos antes da pandemia. Nessa semana, um programa muito especial. Eu espero por você, depois da missa do domingo, aqui na TV Horizonte, às nove da manhã. Um beijo carinhoso para você, Vanessa, e para toda essa turma boa do programa Bom Dia. E olha, você pode acompanhar tudo isso e muito mais do que acontece aqui na TVH pelo aplicativo Rede Catedral, disponível tanto para iOS quanto para Android, pelo site da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br e também pelo canal da TVH no YouTube, youtube.com.br Lembrando que lá no YouTube você consegue acompanhar ao vivo tudo que está passando na programação ao vivo, você consegue acompanhar também pelo canal do YouTube. Ou seja, desculpas, você não tem, né? Para não ficar por dentro de tudo o que acontece na TV de Nossa Senhora da Piedade. E agora um convite muito especial. O padre Danilo Lima, ele é pároco na paróquia Santana, lá no bairro Serra, e membro da Comissão Pastoral Episcopal para Liturgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ele vai ministrar a partir de hoje o curso Preparando a Páscoa do Senhor, em parceria com a Paulinas Livraria. No total, serão quatro encontros semanais, sempre às sextas-feiras, com transmissão pelo Google Meet, das duas da tarde até às quatro e meia da tarde. Segundo o padre Danilo, essa será uma oportunidade muito especial para aprofundar a vivência litúrgica da morte e ressurreição de Jesus, acontecimentos centrais da fé cristã. As inscrições, elas podem ser feitas pelo número 3132693700, ou então pelo WhatsApp 991913733. Outras informações no e-mail promobh.paulinas.com.br. E ao longo do nosso programa, eu sei, você deve ter reparado um símbolo aí na sua tela, né? Esse símbolo, ele é um convite para você conhecer mais e poder ajudar a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E é muito simples, basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la para esse símbolo. Automaticamente, você vai ser redirecionado a página desse projeto tão bonito. Conheça mais sobre o trabalho e se puder, contribua. Com certeza, a sua ajuda, ela vai mudar a vida de alguém. E o bom dia de hoje fica por aqui. Mas segunda-feira, você sabe, né? A gente tem um encontro mais que marcado. Oito da manhã estou aqui para te desejar muita luz e muitas bênçãos para o seu dia. Que o Espírito Santo esteja com você ao longo dessa sexta-feira, zelando pelo seu bem, direcionando seus passos. E a gente se encontra em segunda-feira, oito da manhã estou aqui. Um beijo grande, tenham todos um excelente fim de semana. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.